Você vai ver agora a horta hidropônica. O cultivo de verduras em água, ali sem terra e ambiente protegido, exige um cuidado permanente e um investimento em tecnologia. Visto de fora, são apenas galpões protegidos. Lá dentro, há capacidade para 11 mil plantas. Os canteiros são suspensos e as verduras plantadas na água. É o sistema hidropônico da horta folha d'água que cultiva plantas em água enriquecida com nutrientes que circulam pelos canos. A propriedade é da advogada Cátia Prado. A ideia fez criar parcerias. O projeto foi idealizado pelo Rafael. Nós adquirimos essa área com o objetivo de lazer. Nós não tínhamos esse projeto antes, não foi com esse objetivo que nós adquirimos essa área. E o Rafael foi idealizando esse projeto, foi estudando, foi analisando. A área é muito pequena, não cabia, não comportava o cultivo de nada muito grande. E estudando, visitando outras propriedades, ele chegou a idealizar esse projeto e convidou a minha irmã e o marido dela para essa parceria. Os dois casais que se empenharam na empreitada não tiveram portas abertas ao aprendizado. Por isso, foi preciso buscar conhecimento em Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina e em outros locais. Muitas vezes, a realidade foi mais dura do que se esperava. É um trabalho prazeroso, mas ele tem muito trabalho nele. Se você quiser trabalhar aqui, ter serviço, ter o que fazer, desde a hora que você levanta até o final da tarde, você tem. São coisas simples, mas são coisas que você não pode deixar para passar da hora, porque senão prejudica a qualidade da alface ou do agrião, o que seja. Então, assim, e outra coisa, sempre estar atento. Porque um pequeno detalhezinho, um sintoma qualquer que a planta está mostrando, você já tem que correr atrás e ver o que está acontecendo. Porque pode acarretar problema na plantação toda. Nós conseguimos, foi difícil chegar realmente ao final da estrutura, porque, assim, a gente tinha um início de projeto, mas não sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar. Até mesmo por causa do mundo fechado da hidroponia. As pessoas não te passam informação, ninguém quer divulgar o produto na internet para que você saiba mais. As sementes são especiais para a hidroponia, elas são peletizadas. A semeadura ocorre nas bandejas de isopor, que tem algodão embebido na água com nutrientes. E com o auxílio da plantadeira, rapidamente o trabalho está feito. Depois de 24 horas em uma câmara escura, elas são levadas para o berçário, um espaço com espelho d'água, onde as bandejas flutuam o tempo todo. Dali saem para o plantio os canteiros intermediários, e depois os definitivos. O investimento é alto e complexo no que se refere à estrutura montada. São canos com variações de diâmetro para atender à necessidade da planta nas várias fases e ainda os barracões que exigem manutenção. Parece simples a gente dizer que cultiva na água, mas não é tão simples assim. O investimento é alto, também tivemos uma surpresa em relação a isso, porque imaginávamos que fosse um pouco menos caro, não é? Até que nós tivéssemos acertado no ponto ideal da temperatura da água, tivemos perdas, sim. Nós implantamos um sistema de nebulização para diminuir a temperatura dentro das estufas, e conseguimos também a temperatura ideal na água. Mas nós já tivemos muitas perdas antes de alcançarmos esse ponto ideal. O principal cuidado é com a água, que para garantia da qualidade tem que ser de poço artesiano para abastecimento da horta. A tecnologia é a base do trabalho. Esse é um trabalho que a Carlúcia tem que fazer todos os dias. Aqui, ainda bem cedo, tem que ser verificado o nível do pH da água e de nutrientes que está sendo abastecido lá nos canteiros. Qual que é o procedimento aqui, Carlúcia? Todo dia de manhã, a primeira coisa que a gente faz é repor a água da caixa, porque baixa muito, né? Toda vez que passa lá em cima, então a gente repõe e olha a condutividade, que é a quantidade de nutrientes. Aí a gente olha, aqui deu 0,9. Ele tem que ficar a média de 1,10 a 1,30. Não pode ser menos de 1,10 e nem mais de 1,30. Então é essa média. Coloca a água, olha a condutividade, deu baixo, a gente coloca os nutrientes na água de novo e repõe e mede de novo para ver se está no nível. Então agora, nesse momento, você vai reabastecer os nutrientes? Reabastecer os nutrientes porque está muito baixo e causa deficiência na planta se ficar assim, ela não cresce. A rotina é pesada. A rotina é a gente acorda por volta de 4 horas da manhã e vem para cá para poder colher, porque nem sempre dá para colher no dia anterior por causa do calor. Então, geralmente, a gente acorda às 4, colhe, faz as entregas. E no dia a dia, assim, durante o dia a gente tem que recolher, tem que passar pelos canteiros, porque tem as percas, a planta não são todas que sobressai, então a gente precisa retirar, porque se deixar, ela adoece e ela adoece as outras plantas. Então, todos os dias a gente sobe para cá, tem que lavar os canos, tem que tirar as plantas que adoecem, né? planta, então, e passa o dia todo envolvido. O sistema de terraplanagem tem que ser minucioso, já que o nível dos canteiros tem que permitir que a água corra por queda livre e seja bem regulada, sem força excessiva durante o trajeto. O bombeamento, ele só existe até no início da bancada, depois ela desce por queda livre e essa porcentagem, em torno de 3 a 5 centímetros. Algumas plantas que são cultivadas necessitam de mais água, de menos água, então existe o registro, tanto para você moderar para determinada planta, até mesmo para quando o canteiro não estiver sendo utilizado, você fecha e a água não vai correr naquele canteiro. O mercado está cada vez mais aberto aos produtos cultivados do sistema hidropônico, uma vez que a verdura tem maior duração na geladeira. O projeto superou as nossas expectativas. É claro que no início é tudo muito difícil, porque nós não tínhamos experiência, nós precisamos procurar isso com outras pessoas que cultivavam antes de nós, né? Foi difícil, mas o projeto está se desenvolvendo bem, tem superado as nossas expectativas, as plantas estão bonitas, nós já aprendemos a lidar com elas e temos frequentado cursos, feiras e realmente nós já conseguimos introduzir o nosso produto no mercado. As pessoas já estão mais, assim, habituadas já com esse tipo de planta, porque é mais saudável, as pessoas já estão acostumando mais, percebe a diferença, né? É uma planta que, além da limpeza dela, ela não tem produtos agrotóxicos, né? Químicos, essas coisas. Ela dura mais, né? Você aproveita mais a planta, porque a conservação dela na geladeira, por exemplo, ela dura até 10 dias, então você tem um aproveito maior. Mesmo com o ambiente protegido, o zila é permanente. O uso de cal virgem embaixo dos canteiros impede a proliferação de fungos e bactérias, já que há uma grande variedade de nutrientes no local. Armadilhas suspensas fazem a captação de pequenos insetos. A sanidade é visível. Geralmente a gente procura estar sempre levantando as alfaces para ver a qualidade que está a raiz. Se a raiz estiver branquinha, estiver normalzinha, tudo bem. Mas se ela começou a escurecer, você vê que ela não está com a qualidade muito boa, você já tem logo que fazer a correção do pH da água, essas coisas todas, dos nutrientes, essas coisas todas, para ver o que está acontecendo. E se com essas correções não der certo, a alface ainda está perdendo qualidade, a raiz está mantendo a escuridão nela, está escura, a gente tem que descartar. Aqui nestes canteiros as alfaces já são definitivas e estão em ponto de colheita. Algumas, a dificuldade maior é na hora de retirar, porque a raiz é enorme. E isso aqui mostra a sanidade da planta, porque a raiz está branquinha. Essa é uma das características da planta saudável. Deste outro lado, é outro canteiro que também já está no ponto, a raiz limpinha, sem nadinha, nenhum tipo de problema. Isso demonstra que não há fungos, que não há bactérias, e a planta é extremamente saudável e no ponto para o consumo. E é justamente essa raiz o que promove uma durabilidade maior da planta em casa, lá na geladeira, que você pode deixar a alface conservada por muito mais tempo. Essa raiz aqui vai permanecer, alimentando a planta ainda pelas próximas horas. As variedades que estão sendo cultivadas são alface lisa, crespa e roxa, agrião e hortelã. Mas tem uma infinidade de produtos que ainda poderão sair daqueles canos. Nós sabemos que o tomate pode ser cultivado na hidroponia, o morango pode ser cultivado na hidroponia, nós temos um projeto também para implantar brócolis, são muitas as variedades que podem ser implantadas aqui. Com o calor típico dos dias de verão, é preciso usar o sombrite para a proteção das plantas. Um sistema com nebulizador também funciona para amenizar o clima, que tem que ser fresco o tempo todo. O retorno da água tem que ser bem cronometrado e a temperatura sempre observada. O resultado são folhas saudáveis e plantas frescas por mais tempo. Mais informações sobre os produtos da folha d'água e hidroponia podem ser obtidas através do telefone 92013999.